Direto da redação Defragrada pela Polícia Federal, a Operação Tamoio desbaratou uma organização criminosa que traficava drogas para o porto de Roterdã, na Holanda. O grupo operava entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, utilizando barco de pesca e até mergulhadores profissionais. Na Praia de Guarapari, no sul do Espírito Santo, foram apreendidos mais de 50 quilos de maconha. A reportagem é de Cristiane Ribeiro. A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira 12 pessoas acusadas de tráfico internacional de drogas. Os mandados expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro foram cumpridos pela Operação Tamoios, sendo 8 no Rio de Janeiro e 4 no Espírito Santo. Também foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão. Somente em um endereço no Espírito Santo foram apreendidos mais de 50 quilos de maconha. De acordo com a Polícia Federal, os investigados usavam pequenas embarcações pesqueiras e mergulhadores profissionais para fazer o carregamento e transporte marítimo de cocaína para o porto de Roterdã, na Holanda. A organização criminosa, baseada no Rio de Janeiro, transportava a droga até o Espírito Santo. Ali, a carga era embarcada para a Europa, com a ajuda de grupos estrangeiros. A investigação durou dois anos e contou com o apoio das capitanias dos portos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Nesse período, já foram apreendidos 200 quilos de cocaína, 827 mil reais em espécie, 14 veículos de luxo, 6 imóveis de alto padrão na capital fluminense e em Mangaratiba, na Costa Verde do Estado, e em Guarapari, no Espírito Santo. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Portal Viu O mundo na palma da mão Viu